Maria, muito bom dia. Bom dia, Manoel Luiz. Como é que está? Tudo bem. Já se riu connosco esta manhã? Sim, sim, sempre todos os dias. Pronto. O programa divérte-a? Muito, rimo sozinha. De volta das panelas e a rimo. Não deixe-te ricar o almoço. É para isso mesmo que cá estamos. Eu, a Maria Helena, toda a equipa, os figurantes, os figurantes, o público. E também aqui a nossa Clarinha, que hoje vai embora. Lá vai a rabichinha. Lá vai quem? A rabichinha. Vamos lá saber qual é a pergunta que é a colocar, querida. Olá, Maria Helena, bom dia. Bem-te exposta. Diga, é muito querida. Olha, eu estava a saber o futuro do meu filho. Ele tem 10 anos, só que ele não gosta muito da escola. Vai gostar muito de fazer trabalhos, lidar com as coisas, mas da escola não é muito para ele. E eu gostava de saber o que é que reserva o futuro. Está bem. E que idade é que ele tem? 10 anos. Tem 10 anos. 10 anos. Então vamos ver se realmente ele vai ter sucesso, não é? Sim. O seu filho vai ser muito amigo de viajar. O seu filho é uma criança que viaja já agora na mente. Vai ter muita, muita vontade de fazer grandes viagens e provavelmente é dedicar-se-á a isso. Pode ser, sei lá, pode trabalhar na área do turismo, não é? Sim, sim. É uma criança com muita piedade. Portanto, é uma criança com muita ternura, com muita piedade. Uma criança muito virada para os outros. É uma criança maravilhosa, como são todas as crianças. E vai ser notável. Portanto, o seu filho, no que se envolver, vai ser notável. Vai ser uma pessoa que vai subsair de entre as outras todas. Portanto, não se preocupe muito com o seu filho. Dê-lhe força, dê-lhe coragem, apoio. É assim. Ele está com 10 anos e todos eles, às vezes, passam períodos em que não gostam muito da escola, não é? Eu sou bem um ano. Mas eu vou lhe dar um exemplo que tenho em casa, que pode ser que sirva de coragem para si. É assim, eu tenho um filho, que é o meu amado, o meu adorado, lindo, maravilhoso, filho chamado João. E o Joãozinho chorava todos os dias quando ia para a escola. O Joãozinho tem que idade agora? Tem 30. E ainda é Joãozinho? É o meu Joãozinho. É como é o meu Carlitos e a minha Leninha. E é assim. E então, o meu Joãozinho chorava, não gostava muito de ir para a escola. No entanto, tirou a sua licenciatura e tirou o seu mestrado. E está a dar aulas na universidade. Portanto, dê-lhe confiança. São fases. Dê-lhe confiança. Acredite nele. Diga que ele é capaz. Elogie muito o seu filho. Fale sempre nas partes positivas que ele tem, em vez de falar nas negativas. E terá aí um homem extraordinário, autoconfiante e pronto para enfrentar a vida. E para ajudar todos aqueles que precisarem dele. Com certeza, porque é uma pessoa muito piedosa e muito querida. Sim, ele também é querido porque ele foi muito desejado, não é? Claro, muito amado. Muito amado. Tivemos que fazer tratamento para conseguir ter esse menino. Maria, um beijinho para os miminhos. Tem miminhos, tem muito meninos. Bem, muitos beijinhos para vocês todos. E muitas felicidades para o seu filho. Tchau. Um beijinho, muito obrigado. Eu hoje estou com o manado do Nesdra. Nós já tínhamos reparado. Isso deve ter sido alguma brincadeira, não? Um beijinho para o seu filho.